Olá, bom dia! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Ótimo, pessoal! Passando aqui hoje para deixar uma dica, uma dica de como dar uma reavivada no seu quefio que chega pelo correio, que vai desidratado. É uma dica bem rapidinha, porém muito valiosa. Mas antes de dar essa dica para vocês, eu vou deixar para a nossa meditação no dia de hoje, que fica lá em Salmos 100, que diz assim Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor e seus atlios. Com hinos, louvai-o, bem-dizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus, né? Glória a Deus por esta palavra. Bom, pessoal, geralmente quando você recebe pelo correio a sua doação, ou você fez uma compra no Mercado Livre, ou você pegou uma doação, ele chega assim, gente. Ele vai desidratado, que é filho de água, ele chega assim. E aí vou dar uma dica bem boba, porém bem valiosa, como eu já falei, para estar dando uma reavivada nele, tá? Isso daqui, quem me deu essa dica foi uma seguidora. Inclusive, eu faço doação colaborativa. Eu mando pelo correio para todo o Brasil, que filho de água, que filho de leite e kombucha também. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo, você entra no vídeo e você me chama pelo WhatsApp. Combinado? Gente, faça mensagem, não tem como ligar. Ligando não tem como eu ficar atendendo, mas faça mensagem que eu respondo, tá certo? Então, a seguidora, ela recebeu um que filho meu assim, um que filho de água, chegou pelo correio. E ela falou que o primeiro dia ele ficou mortinho, o segundo dia também, não fermentou muito. E aí no terceiro dia ela fez isso. Eu esqueci o nome dela para passar para vocês. Mas, você está bem assistindo, você sabe quem é. Que Deus te abençoe grandemente por essa dica, porque eu fiz o teste e realmente dá uma diferença, gente. Então, daqui é equivalente a uma colher e meia de sopa de grão de kefir. Para cada uma colher de grão de kefir, você vai usar uma colher de açúcar mascavo e 240 ml de água, tá certo? Gente, isso daqui eu vou colocar aproximadamente uns 300 ml de água. E aqui eu já tenho uma colher e meia de açúcar mascavo. E aí eu vou mexer. E aí eu venho com os meus grãos que acabou de chegar pelo correio. Eu tenho outro vídeo também falando passo a passo sobre como que você faz para estar hidratando ele, reativando, né? Aí, gente, está aqui. Ele já está fermentando. Esse daqui ele já está dando uma fermentada. Você vem com sal rosa, gente. Sal da Himalaia. O sal rosa. Excelente para a nossa saúde. Tudo de bom. Então, você vai pegar esse sal rosa. Você vai pegar uma pitada bem generosa. E você vai colocar no seu kefir. E aí você vai deixar. Você vai mexer. E aí você vai deixar... Por 24 horas. Você pode trocar um dia sim e um dia não. Então, você pode deixar por 24 horas ou até 48 horas. Eles vão ficar bem alegres, tá? Vai dar uma... Uma boa acordada neles. Então, esse processo eu aconselho a fazer só nesse caso. Quando chega pelo correio. Quando chega desidratado. Combinado? Gente, aí você pode estar colocando o guardanapo com o elastiquinho. Ou você pode também estar tampando. Gente, tampando um pouquinho assim também pode. Eu aprendi esses dias. Peguei essa dica bacana também. Que você pode estar tampando também. Porém, se você resolver tampar. Você deixa um espaço de uns três dedos. Para ele poder respirar. Combinado? Pessoal, então... A dica de hoje foi essa. Quem gostou, deixa aquele joinha bem caprichado. Não é inscrito ainda. Se inscreva no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo. A cada dia é uma receita nova. Eu falo bastante de kefir de leite, kefir de água, kombucha, sucos detox, dicas de saúde, beleza, bem-estar e artesanato em geral. O que não falta aqui é assunto e receita para passar para vocês. Eu só peço aquela ajuda deixando aqueles like bem caprichado. Compartilhando com os amigos e familiares. Ah, e não esquecendo de ativar o sininho. Pessoal, só ativando o sininho vocês vão receber as notificações de todos os meus vídeos. Combinado? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz. A verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau!